Agora, tem outro por aí, e se me mata de susto. Ela não é fotogênica, né? Elas são desinformadas, elas não têm noção, elas chegam, elas são completamente desinformadas. Meninas! Meninas! Mensagem da Fernanda! Meninas! Soltem a atriz que há dentro de vocês. Comercial! Fotoshoot é uma coisa, desfile é outra, filme é outro, totalmente diferente. Que exige muita concentração e que exige muito que você se desenvolva. Você vai estar em movimento, você não vai estar parada. A sorte é que a gente vai estar trabalhando com um dos melhores diretores que a gente tem de publicidade no Brasil, que é o Rogério Veloso. Uma pessoa super fácil de trabalhar, mas uma pessoa super exigente no set. Rogério Veloso. Tudo bem, Rogério? Hoje, a tendência moderna da comunicação não é uma coisa de você ficar criando mentiras, nem nada. Ninguém mais quer saber disso, né? Então, se você não entra com uma coisa assim, se você não sente quem é a pessoa, que é verdadeira, assim, você olha pra ela, acredita no que ela tá falando, não faz sentido. Em que você tem que se colocar, pelo menos na linha que a gente tem trabalhado de comunicação, né? Você tem que se colocar de uma forma verdadeira, falar mesmo de sua vida pessoal, colocar isso de uma forma legal, né? Lidar com assuntos como menstruação, como o dia a dia íntimo, como a carreira, como é que é esse ritmo todo de trabalho, e falar disso na frente de uma câmera. Essa batalha de fazer com que vocês chegassem aqui, lindas, inteiras, transformadas, melhores do que vocês entraram, mais bonita do que vocês entraram, é uma batalha que também é nossa, e eu acredito nisso. E eu quero que vocês mostrem isso pra mim, e eu quero que vocês provem isso pra ele. Mas é uma experiência bastante nova, eu nunca gravei comercial. Agora é diferente, agora tem que olhar pra câmera, falar pra câmera. Não tô nervosa, eu tô tranquila, mas eu sei que não vai ser fácil. E deram um texto pra gente. Eu não consigo decorar texto. Eu não tenho dificuldade pra decorar texto. De duas a uma, ou o diretor vai me deixar fazer do jeito que eu quero ou não. Eu já vou chegar com medo já. Gravando? Ação. Corrida de modelo é muito corrida, tem que estar certa com o horário, não chegar atrasada nos trabalhos. No começo não, eu não tava muito preocupada, mas depois que eu falei errado, e eu não conseguia corrigir meu erro. Quando eu uso o protetor de... Ela deu uma tropeçada no texto, mas era visível que era por uma questão de pressão e de nervosismo mesmo. Pra fazer de novo. Eu aprendi bastante, apesar de ter levado uma bronca bem quando eu entrei. Quando uma coisa estiver colocada num set, a gente nunca encosta nela. E peguei o absorvente que tava em cima da mesa. Porque pra ela estar aqui, outras pessoas já colocaram, já acertaram. Nunca tire nada do lugar em um set de gravação. No meio dessa correria, é sempre bom a gente manter o bom humor. O bom humor é a chave de tudo. Foi meu primeiro teste de comercial, assim, que eu tinha algo pra dizer, um texto. Experimente o novo. Limpa e suar. O texto não saia. Eu repeti algumas vezes. Como é que você se sente quando uso o protetor de ar? Quando eu uso o protetor de ar, eu me sinto limpa, seca e muito confortável. A Lana, eu acho que ela ficou patinando, sabe, nas caras e bocas, nas posturas, no jeito. Lana, você tem uma tendência a deixar a franzia, a testa. Não deixa franzir, não, tá bom? Pra gente poder ter um material bacana. Ela parece que estudou os clichês todos, do que é ser modelo, do que é se portar diante de uma câmera e tal. Não estamos atrás disso, né? Ser uma modelo é ótimo. É teste aqui, teste ali, e a gente corre muito. Super simpática. Grande empatia. Posso repetir? Por favor. Ela tem isso forte, mas ela está ficando escrava disso. Eu sou bem brincalhona. Parece que ela tem que ser a boa moça bacana o tempo inteiro. E isso atrapalhou ela. Eu preciso de bons resultados agora, mais do que nunca. E não se prenda por clichê, porque não vai pra frente, assim, se for no clichê. De clichê a gente está cheio. Ah, isso é simpático, isso é simpático, não precisa. Desculpa que eu estou um pouco nervosa. Posso de novo? Desculpa. Que medo. Ai, tomara que tenha ficado bom. Está valendo a minha cabeça. O meu dia a dia, ele é normal. O dia a dia de uma modelo é bastante corrido. Tem horas que você consegue respirar, tem horas que não. É a primeira vez que eu gravo um comercial com fala. Assim, nem pra fazer, eu fiquei sossegada, assim, não tava nervosa, não fiquei nervosa. Enrola, trava, sabe? Porque eu nunca gravei nada, assim, falando, tendo que falar. Foi engraçado, foi bem interessante ver ela trabalhando, né? Você percebe que é uma garota que tem coragem, assim, sabe? Essa correria, essa maratona, você não para um minuto, às vezes me atrapalha um pouco. É, a minha maior dificuldade, eu acho que foi mesmo essa de você esquecer um pouco que você é modelo e ir mais pro lado atriz. Cuide da sua opinião, cuide da sua formação, sabe? Cuide do seu jeito de ser, do seu jeito de estar, da sua relação com o mundo. Pensa nisso, estuda, abre a cabeça. Eu acho que ele teve bastante paciência comigo, porque eu tava bem, bem runzinha, sabe? Assim, pra pegar no tranco. Você descobre que toda aquela cara dela, o cabelo moderno, as tatuagens e tal, no fundo, esconde uma figura bem frágil ali, né? Galera bonita, ela tem presença, tem movimento. Esse aqui? E faz o que com ele? Vai brincar com o produto. Você deixa bastante à vontade, ele vai te descobrindo, né? Vai pegando pontos seus pra você colocar assim pra fora, assim. Líder, pra mim, não é fácil, não. Na verdade, você tá só você e a câmera, e é isso que importa. E pra você conseguir achar essa conexão, é um pouco complicado. Ela é uma que entendeu direitinho o que a gente tava fazendo. É que eu tô com vergonha de você. Já foi, já foi, espero ter sido bom. Também não sei te dizer se eu fui bem ou não. Se foi, felicidade. Se não foi, amanhã, o bicho pega. Deu? Bom, a gente recebeu um comunicado da produção que não poderíamos conversar com ninguém da produção. Foi porque eu falei com a mãe? Disseram que a gente perderia o telefone se caso uma de nós subredecesse à ordem. Vai ter algum testinho pra gente ler? Só o que eu perguntei. Nessa altura do campeonato, pra mim, se quiser encontrar o telefone. A Mari tá super chateada e chorando no banheiro. É a única coisa que a gente tem pra um momento, assim, uns minutinhos que a gente tem pra escapar daqui um pouco, pra liberar alguma coisa, falar com alguém de casa. E, putz, era meio dia. E a pessoa que fez isso, que errou, não pagou pelo erro. E eu que não fiz nada, paguei. Eu e a Mari. Foi muito inocente. Eu não fiz, falei, olha, tô de birrinha com a Ana Paula, vou fazer pra ela perder o telefone. Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Não sou idiota a esse ponto. Ela fez sem querer, nananã, então, falei, bom, tudo bem, se ela fez sem querer, tem que acreditar, né? Mas, não acredito. Mari. Oi. Abre, eu quero falar com você. Não, eu quero. Por favor. Por quê? Eu quero falar com você, né? Não, mas agora eu quero ficar sozinha. Não é só minha culpa. Acho que teve outras coisinhas também, outras coisas que aconteceram. Então, eu não posso assumir esse fardo sozinha. Eu não acho justo, realmente. Porque ela não tá se preocupando com a gente. Eu não fiz o que se anal, falar, olha, eu vou fazer maldade.